Fala, amor! E quando a gente fala de esclerose múltipla, sempre vem à tona o tema da bainha de melina. A bainha de melina é uma parte dos neurônios. Mas, de fato, você sabe o que são os neurônios? Bom, os neurônios são as nossas células cerebrais. Eles são responsáveis por toda a comunicação do nosso corpo, pela informação que entra e sai do corpo. Porque absolutamente tudo é controlado por eles. Antes de eu te explicar como que eles funcionam de fato, me conta aqui nos comentários a sua opinião. Quantos neurônios você acha que a gente tem em todo o nosso corpo? Eu vou te contar que eles estão presentes, principalmente no nosso cérebro, na nossa medula, nos nossos nervos e até no nosso intestino. Eles são compostos de três partes. A gente tem uma parte chamada núcleo. O núcleo é a parte principal do neurônio. É onde fica o DNA e aquelas organelas que vão fazer com que a célula, com que o neurônio, funcione adequadamente. Saindo desse núcleo, a gente tem a segunda estrutura, que são os dendritos. São terminações que saem dele, para que ele possa se conectar no neurônio anterior. E por fim, a última parte no neurônio são os axônios, que é o prolongamento maior do neurônio, onde fica a bainha de melina. No final do axônio, também tem a terminação do axônio, que é ele que vai se ligar aos dendritos do próximo neurônio. Os neurônios, eles funcionam como uma cadeia, um ligadinho ao outro. E as informações são passadas através de uma corrente elétrica. Além disso, também são liberados neurotransmissores, que são substâncias como adrenalina, endorfinas, serotonina e entre outras, muito mais. E essas substâncias é o que vão indicar para o neurônio a ação que ele tem que tomar. Ah, e a resposta daquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, para o nosso corpo funcionar, a gente tem cerca de 83 bilhões de neurônios dentro do nosso corpo. É neurônio pra caramba, né? Bom, e aí? Bora cuidar dos nossos neurônios? Gostou de saber como que eles funcionam? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Beijinho e até a próxima!